Olá, somos o NIC Brasil, Ministério Internacional Resgatado para Contar, idealizado e fundado no ano de 2019 pelo pastor Sidney e pastora Elie Ruama, pais do Malik Emanuel, da Eloá e Alice Ayla. E nós possuímos três frentes de atuação, sendo a primeira a apoiar e servir a Igreja Brasileira, sem olhar placa nem denominação, através de ministrações em cursos missionários e workshops em teatro, liderança, evangelismo, coreografia e treinamento para o Ministério Infantil. Nossa segunda frente é promover transformação social, através de Bazar Solidário, visitas a centros socioeducativos, palestras em escolas e apoiando projetos sociais que trabalham com crianças e famílias. E a nossa terceira e última frente é a escola de capacitação missionária, que tem a duração de quatro meses, sendo três meses teóricos, onde nós temos algumas aulas como panorama do Antigo do Novo Testamento, homilética e liderança cristã. Nós também podemos atuar nesse tempo dentro dos ministérios de louvor, logística, teatro, mídia, Ministério Infantil e coreografia. E o último mês é o mês prático, passando 15 dias em uma localidade, 15 dias em outra, podendo ser em outro estado do Brasil ou até mesmo no exterior. Nós temos duas turmas por ano e a próxima se inicia em agosto. Se você deseja se capacitar ainda mais para o ministério, converse com sua liderança e integre a próxima turma. E não para por aí, nós continuamos sonhando. O nosso sonho continua vivo. Eu sou a pastoreli e nós estamos aqui para compartilhar que nós temos um sonho de construir a nossa própria base. Desde 2019, nós estamos aqui localizados em Vila Capixaba, em Cariacica. E aqui o Senhor tem feito grandes coisas, mas nós estamos crescendo e temos o sonho de continuar crescendo. E precisamos adquirir este lugar para que possamos continuar fazendo aquilo que Deus tem nos chamado para fazer. E você pode fazer parte disso. Você pode entrar em contato conosco através das nossas redes sociais e também através do nosso celular 99785-1880. Não deixe de participar daquilo que Deus está fazendo ao redor do mundo. Doe com o seu coração. Vem! E esse é o Dream Brasil! Componha as redes sociais e oferece o nosso ministério através dos QR codes e dados bancários que estão aparecendo aqui na sua tela. E no final deste curto, dê uma mesa com alguns produtos que vocês podem adquirir para abençoar o nosso ministério. Que Deus te abençoe!